salve aí galera empresa está fácil galera vou compartilhar com vocês aqui ó é uma instalação elétrica que eu fiz da carretinha esse trans bike aqui ó da marca trulli que acontece é a gente fez a ligação aqui e a sinaleira é luz farolete do lado esquerdo não estava funcionando então fui rastreando aqui a fiação para identificar do lado esquerdo é um fio preto é muitas vezes por isso eu falo para a gente não confiar na cor de fio né para padronizar falar que o preto ou marrom é negativo nesse caso aqui ó literalmente mesmo pode vender a gente o fio branco aqui ó que é o fio negativo e para o lado esquerdo é um fio preto e lá para o lado direito é um fio marrom então o que que eu tive que fazer aqui ó porque geralmente essas tomadas de reboque deixa eu mostrar aqui espera aí ó aqui vou soltar aqui para vocês verem porque estava me vendendo aqui na instalação essa tomada aqui ó do reboque união ele não tem o pino central e essa ligação que ela segue um padrão que a gente já fala padrão carmanguia né seta para a esquerda seta para direita é freio farolete e negativo então é a instalação da carreta aqui da tomada o fio é central aqui ó não tem o pino então aqui ó ele só estava mandando o sinal para a sinaleira para o pelo lado direito aí eu abri aqui na tomada da carretinha e aqui ó que eu fiz para não modificar aqui ó o marrom que estava recebendo o comando estava indo pela direita e o preto vocês vai dar pra vocês verem que é lá no meio né então estava ficando sem alimentação porque aqui na tomada da carretinha não tinha do central eu fui coloquei fiz uma ponte aqui ó para não alterar o fio da carretinha da tomada que eu fiz uma ponte que é entre o marrom e o preto lá no central dá pra ver aí galera eu fiz a ponte que aí o marrom aqui vai alimentar o preto também que os dois chicotes aqui ó são separados está vendo aí para não modificar na tomada carreira não perder garantia eu fiz essa ponte aí agora o fio é preto também lá do meio que vai para o lado esquerdo aqui da carreira carretinha do transbite vai receber alimentação também beleza então compartilha com vocês nesse caso acontecer e vocês agora já estão sabendo aí montar ali mostrar para vocês como é que ficou lá bom galera aqui ó para desmontar ela foi necessário primeiro soltar as lâmpadas para depois eu soltar a capa aqui para ter acesso aqui a ver as coisas da afiação vou montar aqui novamente é ó lâmpada farolete ligada lâmpada da seta só montar então galera compartilhando com vocês esse vídeo aí se o vídeo foi útil curte aí pra gente se não inscrito no canal se inscreve aí para receber notificação de vídeo novo forte abraço a todos e até um próximo vídeo aí galera valeu bom e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL